Vai falando desse Elk Malhada ali, enquanto eu vou reintroduzir aqui a missão pra galera Galera, deixa eu marcar o tempo aqui de live, né? Foram 34 minutos, eu vou marcar aqui até o 1 minuto 35, né? De 1... Já dá aí ali Ó, 35, né? Aí eu vou começar a outra aqui dos 36 minutos em diante pra próxima missão Então tá, depois eu vou cortar o vídeo aqui nesse pedaço, então vai ficar aí Galera, voltamos aqui pra ver a próxima missão, estamos fazendo missão de Javali Acabamos de completar a missão de número 5, né? Sem novidade, derrante clássico pra vocês Missão de Javali abaixo da missão do Faizão, do Osso Negro, do Alce, né? Depois do Alce, o Calda Preta, depois do Calda Preta, a gente tem o Javali Conjunto de 10 missões, fizemos aí 5, né? Com a banda de completar 5, vamos pra missão de número 6 A missão de número 6 é legal Cara, vocês vão gostar, vocês vão gostar, tá bom? E escuta essa piada O objetivo Derrubar um Javali usando uma Cap Lock .50 Depois derrubar mais outro, mais outro e mais oito É Javali a dar com palmos 4 Javali de Musilow de .50 Jesus Pode ser em line? Não, não, Cap Lock Cap Lock aqui durante a mesma caçada Ou seja, 4 Javali na Cap Lock durante a mesma caçada Vamos ativar a missão Vamos verificar a missão aqui Tá completa aqui, ó, tá ativada, né? Vamos então falar da Cap Lock, né? A famosa fumacenta A gente vem aqui em armas E vai lá embaixo, ó Veja que tem armas avançadas Revolve Musilow E tem Musilow Entendeu? De baixo pra cima, lógico E ele tá pedindo essa bicha, tá? Não é a Musilow De in line .50 É a Cap Lock, tá bom? Então, Cap Lock .50 Essa bicha não chega nem ser uma arma É mais um artefato de decoração Mas, ó Tem uma abrangência enorme aqui, ó Todas as cabras aqui Coyote, coça, o zelk Derruba os porcos, né? Os gatos, os lobos Derruba a rena, o urso Cacete que aparecer na frente Ela derruba menos, né? Os coelhos ali E o máximo, né? Os boi O bantengue, o bisão e o búfalo Também ela não derruba, tá bom? Nem o bantengue, o bisão, o búfalo Nem os coelhos e as aves, né? As aves, com exceção do peru Que ela é ética pro peru, tá bom? Ela possui essa mira aqui Que é um espetáculo Tem 3x de zoom essa bicha E é do tamanho da espingada, beleza? Então tá bom Como ele já possui a arma A gente vai fazer um retiro Que eu já criei a sala Cadê a sala? Cadê a sala? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui tá a sala Aí já, ó E ó o Marcelo postando aí o raro dele, né? O Cadu já se afastou da casa Caso o Elite consegue voltar Rapaz, me ocorreu A gente poderia levar Levar esse tripé, Marcelo Que que tu acha, Marcelo? Levar o tripé pra atirar nos porcos de cima dele Os porcos, será, se vem? Ah, acho que sim Vem sim É, rapaz Eu sei Salve Mas moço, tu tá salvando quem aí? Esse conjunto aí Ah, rapaz O companheiro Roger entrou ali só pra salvar Moço, já saiu Cara, fiquei numa situação difícil agora, Marcelo Mas muito difícil Porque nós vamos ter que caçar de fumacenta, rapaz Ô, vida cruel Matar javali de fumacenta Essa não é um negócio lá muito fácil não, tá, galera? E o Doc tá pedindo quatro javali Vamos botar a bala Oi, gente Fala, companheiro É, essa morte tem que ser tiro único Ou pode ser um tiro de backup da fumacenta? Não, não, não Você tem que atirar só com a fumacenta Se tu atirar com outra arma, não serve Precisa atirar com ela Não, é que numa dessa Pode contar o tiro final Tipo, tu atira com alguma arma pra machucar muito E com a fumacenta pra finalizar Não, moço Vamos fazer o negócio direito, velho Que fuleraja é essa? Ah, facilita a vida Não, facilita não Tá pedindo pra nós matar de fumacenta Nós mata de fumacenta, velho É ou não é, cabeção? É sim, moço O Caba tá duvidando que nós não mata o porco de fumacenta Não é, zoeira É que essas missões, geralmente, elas te pedem pra bater com o calibre Você só pode ter tido daquele calibre, entendeu? Não pode ter tiro de outra arma, não Mas a cap lock, se você atira de perto, ela é suficiente O bom dela é que ela tem uma ótima abrangência, né? Eu vou tentar usar o tripé O porco deve vir no chamado Eu espero que venha, né? E aí a gente vê Caramba, me ocorreu um negócio Eu acho que eu tenho urina desse espoico ali Calma aí, calma aí, calma aí Eu acho que eu tenho urina desse bicho Como eu nunca nem utilizei Vamos ver se a urina vai ajudar Calma, Salomão Calma, respira fundo O companheiro Salomão se empoga Eu vou abrir mão de uma caixa de bala No cítica, no samba, eles vêm bem, Marcelo Na urina, né? Vamos ver se os porcos vêm também Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste Eu poderia levar o tristende Um outro arco ali Tudo, mas eu quero caçar desse jeito Eu quero matar de inútil aqui Nem que seja um fazãozinho ali E nós já estamos com esse tripé a zero quilômetro Olha o tamanho do trâmbulo, rapaz Ó Deixa nós rachar o bando de porco Que nós chamamos São quatro porcos, galera O doc tá pedindo quatro porcos Na fumacenta caplock A bicha já tá cheia de porva já Ó Ah, moleque Zoom de 3x Mas a bicha tem as barras finas, ó Ó lá, acerta o ó Do estoque Pau Eu vou ficar mirando muito Não, não, acaba a tira Eu quero fazer um apelo É Um apelo Em benefício de um amigo meu Que ele tá doido pra caçar aqui com a gente Ele tá assistindo Só que a mulher dele não quer deixar Tomou conta do computador, cara Ih, rapaz Não se negue desse negócio, não Fazer um apelo pra Taita Taita se estiver ouvindo Deixa o Heloísio caçar com a gente Ele já não é o mesmo Sem caçar uns viados Fale pra ela Tu vai arrumar uma briga com essa mulher Rapaz Se fosse um irmão dele O primo dele Não sei quem estivesse usando o PC Eu ia te ajudar Mas é a mulher, amor do céu Não mexe com esse negócio Deixa Eu quero que ele pegue umas porradas logo dela É, mas pelo jeito Tu vai ficar uns lá preparado É pra tu também Quando aparecer por lá Porque o negócio é sério, cara Marcelo O porco chamou Vamos ver se ele não se assusta com essa geringonça desse tripé Ah, eu acho que aquele primeiro porco não precisa do tripé não Ah, precisa de nada Calma aí Ele chamou pra lá Ele tá pra aquela banda Vamos agachado Nós joga urina ali Deixa o bicho vir Depois nós monta o tripé Vamos tentar aproximação aqui A moda antiga Eu tô sentindo um atropelamento Vamos, se acalma Minha bicha tá cheia de bala Até a tamba ali Ô, Ramon Ô, Ramon Mate o bicho Ramon Para de fuleiragem O Ramon diz Tá trazendo um javali macho Nas costas ali Marcelo Pra cá, ó Fica vendo O macho vai matar ele Calma aí É zoeira, Ramon É brincadeira, Ramon Tem vez que ele não mata, não Faz carinha Faz carinha Eu tô equipando a urina No lugar de chamar ele do Red Ali por enquanto Pra nós ver como vai ser a situação O Poiquinho chamou Missão de número 6 agora Tá, galera O Doc pedindo aí 4 javali A batida Cafum Mascenta Cap Lock É Eu trouxe o tripé Pra nós tentar A estratégia ali Do tripé Mas como o bicho Eita, porra Lá vem o Poico Larrém, Larrém Prepare para as suas apostas Ele tá de oi nós Marcelo O bicho tem as presas grandes Dá mil, Marcelo Aquele ali, ó Olha Ah, não Mil não dá, não Muito pra pegar De fuma Marcou de setecentos e noventa Mil e cinquenta É pouco Mas dei sorte, Marcelo Caiu Bem no meio dos olhos do bicho Que ele só desligou da tomada Ah, fumacenta bruta Quatro javali na mesma caçada, galera De ponto cinquenta Aqui vamos nós Olha o primeiro ali, ó E a bicha já tá pronta Olha, já tá mirando de novo Marcelo Marcelo, mas foi um buraco No meio da testa do bicho Aqui, rapaz Olha só, moço Olha se ele tiver bruta Eu valer Tive muzulosa Tive muzulosa Fica vendo Corpo, crânio, cérebro e osso Do pescoço, Marcelo Não já vale de oitocentos pontos, ó Ah, moleque Elite é bruta, ó Tome Opa, foi com outro arco Isso aqui Tome aí o primeiro Dos quatro javali Caído, moço Ah, muzulosa É bruta A bicha é bruta demais Olha o tamanho da dentadura Do bichão, ó Não me atire aí, não Cadu Eu tô atrás do javali Cadu Me ajude, companheiro Cadu Se tu atire aí perto O bicho corre tudo Mas vamos lá, galera Só faltam mais três Aí, Marcelo A fumacinha tá aprovada No primeiro abate aí E eu não tenho como carregar os kits Se não ia lá pra baixo Dei só Caiu com uma beleza E tem um fazão aqui pro lado Deixa eu ver se ele tá agachado logo Não, aqui ele tá agachado não Ele tá meio esperto ali ainda Galera, missão de número seis O doc pedindo Nada, nada Ali Quatro Poico Oxe Cadu, tu perdeu alguma coisa Nesse campo aqui, Cadu? Eu achei ali, ó Não, não perdi nada Mas tem um par ali, ó Tá, tá Parece que tão até bem conservado Eu tirei não faz não Aqui agora, mano Tá 500 metros um do outro aqui Não, moço Mas é um par de galha Que tá ali Eita Falou nas galhas Salomão deu no pé Ah não, não é filho não Volta aqui, Salomão Esses cabos tão brutos, moço O companheiro Adailson França Entendia Porque a minha Ah tá Ele tava falando da placa de vídeo Quem chegou ali foi Jean, galera Salve pro companheiro Caçador de lagartixa gigante, moço Salve pro Jean Salve, Jean Salve Ó Jean, que deixaram aqui, ó Que é pra tu, cabra Galera, quatro porco Galera, quatro porco Ó lá, ó O Humberto tá dando salve ali 229 a galhada do sem vergonha do Hedson Tem outro porco vincular Deixa eu medir a distância Pra nós trepar no tripé 140 metros Vamos ver se ele se espanta logo Com essa porra 140 metros Aumenta, aumenta, aumenta Bem aqui, montamos Ó lá, ó 140 metros Não se espanta Como eu havia Imaginado Agora vamos usar uma urina Zero quilômetro Né Pronto Agora vamos trepar aqui no tripé É pra lá Tá Marcelo Eu posso lhe assegurar Que tem dois porco Eu precisaria ter duas musilodas Porque já vi Ó lá, ó Tem um ali E tem outro vincular Cadê o chamado Zero quilômetro Dois chamados Aqui de leve Vamos ver a estratégia Aqui dos porcos Calma Ó É uma porca Pelo jeito ali De 80 a 140 quilos E da acolá Da acolá É outra porca também Não tem nem preso a bicha De 100 a 160 Aquela ali tá mais pesada Eu acho que são Os porcos mais perto Tem um diário De um fazão acolá Também Não Era um fazãozinho macho Agora eu não entendi Foi nada Tem um fazão acolá Perto da árvore Ali, ó De 18 a 24 fazão É pequeno Ó o Ramon derrubando E já vale tudo ali O Ramon Tu derruba esse bicho Na fumacenta Ramon Marcelo os porcos Acho que vem bem Na urina Ó Ah Ramon Não tem a fumacenta Não Ô Humberto Que de tu Nesses momentos difícil Humberto Eita Manuel tá mutado Sobrou Cadu Cadê tu Cadu Eu tô aqui Tava andando aqui Quase passei por cima Do Javali Não Mate o bicho Na fumacenta Tu tem a fumacenta Ou não Só tem o Inline Não tem a Caplock Ah Tá bom O Doc tá pedindo É a Caplock A original Ele não quer nem saber Eu vou deixar Aquele Javali Chegar mais perto Pelo menos aqui Não Trinta e sete Aqui Vinte metros Tá bom Ó lá viu Pô cabia o bicho ali Ó o outro lá Vamos lá Vamos lá Vem a cabichinho Vamos usar a técnica Do tripé Quatro Javali galera Quatro Javali aí Pra gente abater A partir de um Na parte não Abater com a Com a Caplock Ó Eu vou conseguir Atirar num E rebolar ela no outro Não Mas ainda vai faltar um Então é melhor Atirar num Deixar o outro Fugir E não arrecaçar o outro Volta aqui Sem vergonha Ó o raio Putz Que efeito da hora Eu acho que ele Javali tá me vendo Ah ele disse que não Tá não Tá na sua cabeça De que não Tá bom Ó o outro vindo Oitenta e seis metros Galera Tem que ser Uns trinta metros No máximo Senão nós vamos passar O resto tá caçado Atrás do bicho Companheiro Felipe Silva Na área Ele falou que a live Tá dando uns lagzinhos Cabra tá subindo live A seis mega aí Moço Isso é É coisa da oposição Mas eu mandei Mas eu mandei lá E aí tudo na largura boa E tudo mais aí Esquenta não Nós estamos planejando Mais moço Mas moço Mas moço tá de brincadeira Um dos calibre mais fortes Que a gente tem aí É o forte dela É o forte dela é a penetração Mas assim Nunca com um tiro igual esse Ele caia Cacei bastante Javali Com um tiro igual esse Ele nunca caia Calma aí Calma aí Deixa passar a tempestade Com um tiro igual esse Cai ó Eita Marcelo De sorte no segundo Só falta mais dois Galera Tá indo pra cima de tu Ramon Faz o backup Daí pra cá Ramon Que o Javali Tá em alta velocidade Olha E a bicha já tá mirando O macho não é bom Nós arriscar não Ó Dois Javali Galera Dois Javali Você tá pedindo ali quatro Galera O companheiro Castor BH Tá na área moço Salve pra Castor Salve Bem vindo companheiro Castor Missão de número seis Do Javali Moço O Doc pedindo aí Quatro Javali abatidos Que essa fumacenta Véia aqui A bicha é bruta Carquei fogo no primeiro Que varou o cérebro Coluno Um monte de negócio ali Aí esse aqui tá um bocadinho Mais na frente ali Mas eu fiz uma fé também Vamos lá Vamos lá É Manoel Tá na área Ele disse que já vai falar Esquenta não Companheiro Manoel Vamos junto aí Ó Quarenta e dois metros Corpo, crânio e cérebro Ô bicha bruta Rapaz Tome mais um Javali Pra coleção aí Com a nossa Opa É o outro arco Esse aqui Rapaz Esse aqui Marcelo Bem no seco Da testa ali Fica aí Fica aí Deixa eu mostrar o buraco No seco da testa Do bicho ali Olha, olha O que você achou aí Cadu Estamos aí Né Do trinta e seis Aos quenta e cinco Cerca de vinte minutinhos Aí Pra gente derrubar Dois Javalis O que você achou Do tempo aí Por dois primeiros Fale aí Seu Cadu Eita Os cabos não querem falar mais não Tá doido Ah não Peraí Peraí Tô aqui Tô aqui Que eu tava trocando Eu uso um botão Pra falar no Discord Outro eu uso pra falar no CES Eu tô jogando Uma CSGO Mas moço Que tu não põe Um botão Pra falar nos dois Não É que Dá fadiga Eu já tinha configurado Do Do Discord Aí dá fadiga Arrumar lá o CES Enfim Tempo legal Caçada rápida Tô achando até rápido Pra dois Javalis Nesse pouquinho Tempo É Falta mais Caçada boa Ó Se tiver um Javali Pra aí Eu vou pedir Pra você não Atirar nele Não Atira no No outro Bicho Pra ele correr Pra cá Eu espero Pra eu me aproximar Nós estamos A oitocentos metros É Correu uma outra Fêmeazinha Que tava junto Com essa aqui Cadê tu Marcelo 20 minutos Aí Pra dois Javalis Na Fumacenta Que que cê diz Tá uma média Rua ou boa Muito bom Ui Caçada ótima Pra Manzeloda Ainda Muito bom É O Igor O Igor Tá falando Ele queria ter Participado Da competição Ali É Companheiro Igor Salve aí Galera Companheiro Igor João Otávio Elton Miranda Salve pra galera Da live Salve Salve Vamos Que vamos Ó O Javali Foi pra cima Do Ramon Rapaz Ele falou Que o Javali Já tá lá O Ramon Bota esse bicho Pra correr Pra as bandas Daqui Ai Não tá em cima Dele não Tá na frente Dessa vez Ai Que tipo de troca Troca Doido Cês tão fazendo É Ramon É O Javali Vai pra lá Vai em cima Vai na frente É Tá moderno Negócio Tá moderno Esse fazão Acha Porque eu tô De arco Ele pode Cá passando No meu pé De quem Deixa ele Cortei Na Da frecha Corta ele Na frecha Boa noite Galera Boa noite Bom dia Ele não para Isso Deu sorte Mas ontem Eu dei uma flechada Épica Fiz No faz Não vi que tava Trotando lá Então Sem vergonha Não posso Atirar nele Eu também Não trouxe outra arma Quando eu vi Já tava muito perto Falando de olho Nos porcos Tem porco ali É Ramon Tô seguindo A porca Que foi Pra essas bandas Aí Tem um fazão Lá Outra ali Tá cheio de fazão Aqui Tá Calma aí Eu vou Atravessar o rio Então Quando eles chamarem Aí Eu Aí Eu jogo a urina Faço chamada A gente A gente tem um javali Correndo Aí pro teu lado Olha só Bota ele pra correr O javali Pode passar perto Correndo Missão Missão de número 6 Galera Do javali O doc pedindo Opa Vejo coisas Ah não É só Uma mancha O doc pedindo Aí galera 4 javali Abatido Com a fumacenta Que é Pilote Ó Vamos lá O companheiro Cadu Falou que o javali Tá vindo pra cá Eu tô caminhando Que eu tô dentro Do mato Aqui Tá bichinha E agora Parou 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 A porca Chamou Parou Cadu É o bicho Passa voando Na minha frente Não Mas calma Não é porque Senão Eu não consigo Derrubar O sem vergonha O javali Chamou um belê Vamos usar 500 metros Gente Tá Tá quase 500 Mas se o bicho Tiver entre você Ele Ele assusta É mais pra prevenir Acaba Ó lá Ele lá Ó A porca Ela tá andando ali Ó Eu não posso atirar De muito longe Nessa sem vergonha Que a Que a Pilote Se der a corpo Ferrou Os dois tiros Atirei bem no seco Estratégia Que varou o cérebro Então Deu certo Mas eu Tenho que atirar De perto Quatro javali Dois já caíram Faltam dois Calma aí Ó lá Ó Dois javalis O Ramon Eles tão vindo daí Os dois tão aqui Na beira do brejo Ó Cem metros Ali ó Cento e quatro Cento e três Ó Cadu O outro javali Chamou aí Ó Pé de tu Tá vendo Não Peguei nada não Ele tá entre Eu e você Tem alguma coisa Na água Calma aí Não Só vou pedir pra você Não atirar É mais pra prevenir Eu joguei urina Tem dois javalis Ali Um quis ir O outro Não quis saber Muito não Ó Outra fêmeazinha Um de cinquenta A cento e dez Quilo A outra De cento e dez A cento e sessenta Ó lá Tem mais javali A volta Onde javali Outra fêmea Também Ó Tá vindo três javali Ali de trás Ou do lado Do Ramon Do lado Tá Mas eu tenho que Atirar neles Aqui Ó lá Quatro javali Tem três Emparelhados Ali Rapaz Aquele negócio Da urina Acho que funciona Venha pra cá 70 metros É muito longe Pra eu atirar Com essa bicha Tem que ser mais perto Ó aí Ó Vamos lá Mais um chamadinho De leve Eles estão pertinho Vem cá Vem cá Nessa distância ali Galera Não posso montar O tripé Não tá Ó o fazão Mergulhando Mas eu vou te contar Que esse doc É fuleiro Ó O fazão Ali no No fundo do rio Ó Saudade De ver a borbulha Do bicho Ó Os quatro porcos Ali 68 metros Eu preciso ver É uns 40 metros Ó o fazão Lá Caramba Ó o tanto de fazão Que tem aqui Moleque Sim Sim eu vi Eu tava atrás de um aqui Marcando de 20 a 30 Olha Se der 20 é pequeno Mas se der 30 Ó já dá uma farofa Legal Farofa Uma farofinha de fazão frito Moço E você na pena Que não tinha level Caique Oliveira Elite Qual foi o maior score De fazão Que você já caçou Ah os de 29 E 200 e pouco Eu acho companheiro Não lembro de ter matado Fazão Foram poucos Fazão de 29 Fazão de 29 É bem difícil Mas é que eu lembro Foi 29 200 29 300 Alguma coisa Fala Cadu É um dos parceiros Nosso aqui Que tá na caçada Perdeu alguma coisa Aqui ó Avisa pra ele Os que eu acho Eu tô juntando tudo Ó o javali Empurrando o fazão Ó Ó Que louco Eu vou botar aqui Do saizão tudo Pra voar O sem vergonha Do porco Tá a 40 metros Cadu Se prepara Que o porco Vai passar De tiro É Perde tiro Em alta velocidade Ah Eu vou deixar passar Não vai tirar não Não Só tem que fazer O bicho voltar Ô Ramon Tampa azureca Eu vou atirar Eu queria que ele viesse de frente Pra atirar no meio Dos olhos dele Que daí dá certo Eu acerto o cérebro É mais ou menos Ali o cérebro dele É Porca Dá com pau Galera Ó Tudo indo pra ti Ramon Abaixa aí Que eles vão sair No campo pra ti Aí tu atira neles De volta Moleque Pense Numa estilingada Que deu gosto Rapaz Tome Level 6 Na fumacenda Ó Já tá pronta Pra um repeteto Já tem Voltando Calma aí Que eu vou seguir Esse teu Aqui Já vai passar No meio De vocês Calma aí Calma aí Não vai passar No meio De nada não Conversa é essa Galera o doc pedindo Pedindo 4 Já vale 3 Já foi pro saco Ó Corpo Crânio Cérebro Toma uma plata E pulmão Marcelo Pense Numa tacada Bruta Mais um Galera Ó Mais um Porco Aí Né Só falta Um Só falta Vamos investir Nesse leitão Ali Do Do companheiro Um fazão Dentro d'água Andando Tem um fazão Dentro d'água No fundo do brejo Não fazão Calma aí Eu já vou Já vou Aí Tá lá No limite Calma aí O outro já vai ali Fugindo que desceu Aquela hora Cadê o fazão No fundo do brejo Ali Ixi O filho da galera Vai lá na frente Lá Não dá Nós seguir Não Onde que Já vai lá Não Deixa quieto Vamos Vamos Continuar Atrás do Javali Cadu Javali Seguiu A estrada Pra ir Não Gente Eu falei Que O que Vem pra cá Voltou Aí Deu Tiro No Para Aqui Pra cima E voltou Aí Pro Meio De vocês Dois Calma Aí Então Deixa eu Preparar Fumacenta Pra uma Reação É Vale a pena Gastar Dinheiro Com Os Cães Ô Igor Se eu fosse Recomendar Um cachorro Retriever Cara O que busca Lá Os patos Que busca Ali Os coelhinhos E os gansos Aquele bicho Lá é muito útil Cara Dos cães Né Mas O farejador E esse Germán Point Aí É Eu não vejo Muita utilidade Tem uma galera Que falou Que ele ajuda Muito O Germán Point Principalmente Ajuda a localizar Os bichos Eu como já caço Muito Essa caçada De perseguição Aqui Vou andando Pega um rato Sai seguindo Eu Eu não gosto Dos cachorros Né Dos cães Eu prefiro Mais uma caçada De perseguição Mesmo Então Pega um rato Sai seguindo Mas Pra galera Que tava com dificuldade De caçar Coelhos E E E as aves Né As galinhas E os E quem mais O fazão Ali até Né Diz que ele tá Ajudando muito Eu não vejo Muita utilidade Não E ele acaba Me atrapalhando Mais do que Tudo Então Acabo Te recomendando Aí Só o Retriever O cão Que busca Né Mas Ramon Tu não atirou Ainda Pode atirar O que eu atirei Já morreu É que os outros Espantaram Ah porra E ele falou Que atirar Atirou mesmo Calma Ô Cadu Não veio porco Pra cá não Acho que eu vou Investir nesses porcos Do Ramon Que o bando Era maior Calma aí então Calma aí Calma aí Calma aí Galera Companheiro Wellington Miranda Na área Salve Pro companheiro Wellington E toda a gente Da live Calve Sejam bem vindos Sejam bem vindos Companheiro Elite Na caçada Do javali Missão de número Seis do javali O doc Pedindo pra derrubar Pelo menos Uns quatro javali Aí na fumacenta Na mesma caçada Elite já deu sorte Nos três Falta um Mas ainda não Acordo de novo Com aqueles javalis Do Ramon ali Que ele tava Com um bando De javalis Atrás dele Que não era brincadeira Cada um maior Que o outro O Ramon Vamos ver se nós Segue esse javalis A gente segue Esse javalis Porque como ele surgiu Não vale a pena Usar urina Aqui agora Não Eu Eu posso ir aí Contigo Ramon Aí tu para De atirar Nos bichos Por enquanto Porque o Cadu A gente aqui A gente aqui das caçada Bate papo A galera Tá sempre aí Junto Chega aí Dá umas risadas Com a gente Que o negócio Que é divertido Uma corcinha De 130 a 185 Ramon Vai seguindo Os porcos Que eu vou te seguindo Eu só vou tentar Fechar o pé da uria Daquele paizão Que tá ali na beira Do brejo Que ele tá achando Que eu não acerto Catatau na área Salve salve Catatau Bem vindo companheiro Salve Salve Vamos aí Devolvar E salve também Para os companheiros Os parceiros Dos canais Parceiro Pieta O Companheiro Iambiel Companheiro Matador Elite Companheiro Maicão E toda essa gente Que nos acompanha Tome um faizão No espeto Aí Marcelo De arco inútil Acaba Bruto Olha Aqui é bruto Mas não posso nem correr Moço Os jaz dos porcos Fugiram pra cá Tem que seguir O bicho Aqui O catatau Chegou Chegou Ali Mandando salve E deixando like É nóis Companheiro Catatau Vamos derrubar Esse bicho Tem um Fazão Ali Quem tem juízo Não É Ramon Eu vou seguir Esse daqui Quando eu achar O bicho Eu jogo Uma urina No chão Ali Deixa eu ver Essa fumacenta Já está carregada Tá A bicha Que você tem Que se preocupar Ai Esses fazão Estão de brincadeira Deixa eu matar Esse porco Pra ver Se eu não vou Ali Busco uma plinta Aí busca A plinta E deixa O fazão Tenta que eu já matei Mais de mil Fazão E mais de mil Caplinta Então Não é só preciso Focalizar Esses bichos Por enquanto Eita Oh Oh Deixa a multada Aí Quando você tiver Aí mexendo Nos gatos Aí Tá saindo Tudo no microfone Soltando suas bufas Aí meu amigo Moço Não fale merda Não Que nós estamos Em live Tá ao vivo Aí na caçada Do javali Pois é Moço Pois é Os homens Não querem segurar O de baixo É complicado Eita Bem vindo Lucas Chagas Não vai encarar Uma missão De javali Aí né A segunda Missãozinho Já Primeiro Era derrubar Um Dois javalizinhos De um tristente Nós demos até sorte Agora tamo aqui Pra derrubar Quatro javali Na fumacenta Já caíram três Nós tamo na bota Do quarto Aqui rapaz Positivo Positivo Olha aí Se quiser Vem pra cá Achei um macho Aqui O pacote De mistério De javali Mas vocês precisam Derrubar aí É mano Nós tamo mostrando Aqui a vida Como ela é Trazendo a caçada Aqui pros companheiros Eu tenho que ter Eu tenho até que pegar Minha licita Já Porque Tá chegando A loinha aí Velho E aí O que tem que matar No bisó Então Mas tu tem que pegar Licença pra vir caçando Pra dar uma fiada Na mira Entendeu Aí quando chegar No dia O cabo não vai ficar Naquela choradeira De que É onde mira É onde tira Não acerta Direita A arma é ruim Uma choradeira De sempre Oi Alí Como é que vai ser Júlio? Será notícia Se vai ter bala de prata Pra nós Derrubar os lobos? Mas moço O derrante falou Que tava Duas armas Nova Aí Nova Nova assim não Mas pelo menos Uma vai ser nova E vão tá Trazendo As balas De prata O problema É que eu tava Esperando que o derrante Trouxesse uma bala De prata Pra 45, 70 Pra 340 No mínimo No mínimo Pra as 12 Mas aí Os cabas Não fizeram bem isso Não Vão trazer Uma besta pistol Que era uma arma Num pedido Da comunidade Ameliana E eles anunciaram Que tava trabalhando Então vão trazer Essa besta pistol Pra gente Aí No evento Do Halloween E vai trazer Uma outra skin Da pistol 308 Já tem duas Já é skin E eles vão trazer Mais uma Em comemoração Ao evento Do Halloween Então Se prepare Pra dar umas flechadas No lobisomem E sair atrás Do bicho Até umas horas Porque os cabas Disseram Que eles estão Nervosos Esse ano Mais do que O ano passado É o ano passado Ele que deu de rende Caindo Pra esses bichos O bicho Tava meio Violendo Nosso Ó o poico 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 É um poico Ou é um poico Ó lá Ó 165 metros Calma Cadê aqui De chamada Zero quilômetro O companheiro O companheiro Kata Tá Moço Comprei a besta Reverso Acho que em um mês Eu acabei de completar As mil Agora compra a outra É mas tem ela De umas 3, 4 cores Aí rapaz Ó o outro poico Lá galera Acho que é hora De montar Montar O tripé Bora 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 Boa noite Seus caçadores De robô Boa noite Fala Boa noite Pio Marvado Rapaz Bem vindo Bem vindo Pio Marvado Tudo certo Aí Tá quase certo Só falta um ali Pra acertar Mas eu já tô Providenciando Já É né Eu ouvi dizer Que você Em vez de mirar Nos robôs Ficava mirando Pra cima Aí Não mano Eu tava treinando Lá Tinha uns papagaio Passando Entendeu Mas nós andamos Derrubando Um lá Chegamos no level 7 A gente é level 9 lá Do negócio Ó Elite Não esqueceu Do 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 Terranter Quando tava lá Chegando Pra um ano Ah não tem jeito Tem uns passarinhos Que fica ao redor Lá A gente tem que Fazer um teste Se o bicho cai Vai que cai Vai que cai Vai dar certo É Ó O porco Tá vindo Galera Tá vindo Vincular Ó É um porco É uma porca Ó lá Ó 89 metros Ah Os cabos Não veem direito Não Aguenta um pedaço Aí que eu trouxe Um negócio Que tem um bocado De zoom a mais Ó o tamanho Do porco Lá É uma porca De 110 a 160 Venha cá Bichinha Venha Venha cá Bichinha Tomou tiro De ponto 50 Venha Vem no pé Da orelha Tem que ser Igual Azul Tô atirando No cérebro Da bicha Que tá dando Estouro Da hora Que o mais Vale Missão De número Seis O Doc Pedindo Aí ó Quatro Javalis Abatido Com a Cap Lock É Tô dando Até sorte Aqui Agora eu vim Pegar os Porcos Do Ramon Ali Que ele tá Rudeado De porco Macho Ali E Tá vindo O último Ali Mas tá vindo Uma fêmeazinha Eu tenho que Medir a distância Aqui Porque essa bicha Não tem um alcance Muito bom Não Na 45 70 De alavanca Elas caíram Até bem Mas de fumacenta Eu tenho que ter Mais cuidado É Verdade Uhum O Pocão Vai ter Matar elas Com a Poc 44 Já passou essa Não Não Daqui a pouco A gente chega lá Eu já fiz Essas missões Né Mas Mas Foi um pouco Demorado Mas que é missão De javali Né Porco Monteiro Não Sim De javali Se não me engano Eu tenho uma Que é De dois Javali Ou um Javali 44 Há muito Tempo Que eu fiz Essas missões Aqui Então Já nem Lembro Direito Mas Tá vindo Porca Dar com Pau Ali Ó Tem um Porco Na direita Ali Ó Tem outro Aqui Tem outro Do lado Dele Ó Deixa ele Chegar Na linha Dos 40 Metros 38 Metros Mas tem que atirar No da esquerda Né Vocês estão ligados Da esquerda Dá mais sorte Deixa o bicho Parar Eita Rapaz Temos um problema Ah não Virou O bicho Correu Ainda bem Que ele Desistiu Ainda bem Que ele Desistiu Ali Já Riou De banda Bem vindo Companheiro Wesley Vamos aí De missão De javali Missão De número Seis O doc pedindo Aí Quatro Javali Abatido Que a fumaça Ele está usando Um tripé Zero quilômetro Pense Numa Giringum Sabe Como dizia Minha vó Tamanho Desse Negócio Vamos Que vamos Fala galera Vocês que curtem o jornal do Elite Brasil Que traz sempre os conteúdos do The Hunter Classic Calcius De Primal Sejam todos muito bem vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinuzinho para receber Atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera E a gente derruba Missão de número 6 Sendo completada O quarto Javali Coletado E está aí Para vocês Beleza Mais uma missão Completada Do conjunto de missões Do Javali Dos 36 A 1h20 Demorou um pouco Esse daqui Não Até que foi rápido Elite É Mas não foi não Demorou um bocado Nós pegamos meia hora Mais 20 minutos Em 50 minutos Ali de caçada Mais ou menos Fala aí Caduto Avaliação Ah é que é o seguinte Era na fumacenta Então é É meio encrencado Caçar esse bicho Na fumacenta Foi até rápido Tá certo O que que você achou Manuel Manuel não achou Foi nada E tu cabeção O que que tu achou Cabo Derrubar 4 Bateava ali na fumacenta Cerca de 50 minutos De caçada Tempo bom Não muito bom O que que você achou Sim moço Foi uma boa caçada Nesse tempo Eu quero matar 4 bichos Tem que ser 4 tiros Bem certeiro Porque senão Ia É Esses 50 minutos Era correndo atrás Só de um Se fosse um tiro mal feito Mas moço Eu tirei bem no cérebro Do bicho Foi uma caçada Muito boa moço Parabéns aí Valeu Valeu Companheiro Marcelo Ailói A tua avaliação Da nossa missão De número 6 Cerca de 50 minutos Pra nós derrubar E os 4 Tava ali na fumaça Foi muito bom Show de bola Sua caçada Com a camuzilosa Muito bom Agora eu pego Mardito do Faizão E já volto Pros comentários Filho do Aego Falei que agora Eu pegava Ele voou Tá Mas moço Isso faz vontade De brincadeira Comigo Tá aparecendo Um amigo Nosso Aí na sala Ontem Não Mas nós derrubo Não Nós derrubo É que na verdade Esse Arknut É pior que o recurvo O recurvão Lá Eu dei só Ontem eu fiz um tiro bonito demais Um tiro épico O Faizão andou Passou por mim Eu compensei um pouco Lá e cacetei certinho E esse aqui Eu ia fazer a mesma coisa Agora Só que atirar nele de frente O que aconteceu Esse sem vergonha Pegou E voou Quando eu falei Que ia atirar nele Mais ou menos Ali assim Ó o outro voando lá Agora ele morreu Esse filho de quenga Tá certo Então tá bom Galera Vamos ver ali Qual que é a próxima missão Tá Faizão morrida aí Como prometido Vamos lá Vamos lá Vamos lá